Centro de Formação Profissional Brasil São Domingo e Príncipe. Existimos para que você tenha uma profissão qualificada e atrativa. Aqui, proporcionamos condições que melhorem o seu acesso ao mercado de trabalho. Oferecemos cursos de qualificação profissional no ambiente de luxo. Dispomos de salas altamente equipadas, laboratórios e oficinas com tecnologias e ferramentas modernas, área de lazer, conferência, refeitório, biblioteca e mais. Abrimos um novo ciclo de inscrições para vários cursos. Cursos de pedreiro de alvenaria e acabamento, pedreiro de batom armado, carpinteiro de obra, armador de ferragens, instalador hidráulico, informática básica, padeiro e confeteiro, eletricista, serralheiro e solvador, operador de processos na indústria de alimentos, mecânico de manutenção de automóveis. Inscreva-se já! Dispomos de vários horários e os nossos preços são acessíveis. Centro de Formação Profissional Brasil, São Rumi e Príncipe.